No desafio anterior a gente tentou zerar o Pokemon FireRed apenas com o Mew. Já no desafio de hoje a gente vai tentar zerar o Pokemon Emerald apenas com o Jirashi. E bom, na verdade não foi uma pessoa em específico que pediu esse desafio, mas foi votado ali na comunidade do YouTube, cara, então fica ligado que de vez em quando vai ter interação por lá. Beleza? E vamos às regras. A gente não pode usar Save ou LoadState, não podemos usar Sheets e só podemos usar Jirashi em batalha. Sabendo disso, vamos nessa. Antes de começar o desafio, comenta aí embaixo qual é o seu lendário favorito de Rowan. E o nome do protagonista é Pedro. Bora enfrentar a May, tenho de derrotar ela em dois Confusion. E somos da Nature Quiet, que aumenta o especial ataque e diminui velocidade. Nós temos a habilidade Serene Grace, que dá mais chances de dar efeitos secundários, como flinch, burn, etc. E esses são os golpes que aprendemos por nível. É interessante, porque dá pra fazer bem ofensivo ou bem defensivo. E esses são os golpes que aprendemos por HM ou TM. Até que tem uma movepool bem variada. O nosso Leveling Rate é Slow. Nós precisamos de cerca de 1.250.000 XP pra chegar no nível 100. E logo na segunda batalha eu já passo sufoco, porque Psíquico não acerta tipo Dark. Eu só tenho outros dois golpes, então eu vou explicar cada um deles pra vocês conseguirem entender a batalha, ok? O primeiro é o Wish. Um golpe que quando dado faz com que no fim do próximo turno você restaure metade da vida. Já o Rest eu curo o meu HP até o máximo, mas fico dormindo, né? Assim como um descanso mesmo, como diz o nome do golpe. Enfim, vou me curando e vou acabando os PP até chegar em estado de Struggle. E aí eu derroto ele. E no nível 10 aprendemos o golpe Swift. E hora de enfrentar a Roxane. No primeiro Gilded eu dou Confusion e Swift. Faço o mesmo no segundo e eu posso aprender o golpe Helping Hand. Mas só é útil em batalha dupla. Eu não ensino não. E derroto o Nosepass em 4 Confusion. E hora de enfrentar a Mei. Derroto o Lothed em 2 Swifts e o Torch em 2 Confusion. E bora enfrentar o Broly. Eu dou 1 Confusion numa Shop e 2 no Meditite e 1 numa Corrita. Então, no nível 20 eu aprendo o golpe Psychic e ensino no lugar de Rest. Hora de enfrentar a rival. O Wingle cai no Confusion e o Combustion no Psychic e o Lombri no Psychic. E no nível 25 aprendemos o golpe Refresh, que cura Poison, Paralisia ou Burn. Hora de enfrentar o Wally e o House cai no Swift. E chegamos no nível 30 e queremos aprender o golpe Rest. É, de novo. Hora de enfrentar o Watson. O Voltorb cai no Psychic. O Electric também. O Magneton cai em 2 Psychic. E o Manetric em 1 Psychic. E no nível 35 eu posso aprender o golpe Double Edge, mas decido não ensinar. Hora de enfrentar o Flannery. 4 Psychics a derrota. Eu chego no nível 40 e eu posso aprender o golpe Future Sight, mas prefiro não ensinar. Hora de enfrentar o Norman. Eu dou o Psychic no Spinda, no Vigoroth. O Slaking resiste, mas perde especial defesa. Então cai no outro. E o Line 1 cai no Psychic. E no nível 45 a gente pode aprender o golpe Cosmic Power, que aumenta a defesa, especial defesa. É muito útil. Porém, não ensino porque quero bater no lado ofensivo. Hora de enfrentar a Mei. Eu dou 1 Psychic no Pelipper, 1 Psychic no Combustion e no Lombro eu dou 2 Swift. Então, no nível 50 eu decido ensinar o golpe Doom Desire, o Desejo pelo Caos. Doom Desire tira 120 e funciona que nem Future Sight. Ataca apenas 2 turnos depois. E hora de enfrentar a Wynonna. O Swablo cai no Psychic, o Altaria em 2, o Trapeus em 1, o Skarmor em 2. Então eu dou o Doom Desire e algum Swift e o Pelipper cai. Então faço a quest do Que Filho e pego o Thunderbolt e coloco no lugar de Doom Desire. Hora de enfrentar a Mei. Todos os Pokémon caem em 1 Psychic, com a exceção do Pelipper que eu dou o Thunderbolt. Hora de enfrentar o Maximiliano. Dou o Thunderbolt no Mightyena, Psychic no Camarot e Thunderbolt no Crobat. E bora enfrentar o Tate e a Lisa. Eu dou o Shadow Ball no Claydol. Ele resiste e se cura. Eu dou o Shadow Ball. Ele resiste e se cura. Então eu dou o Shadow Ball. E aí eu derroto ele. No Zato eu dou o Shadow Ball. O Soul Rock cai no Shadow Ball. E o Lunatone também. Alguém avisa pra eles que dar Calm Mind não funciona porque Shadow Ball é um golpe físico e Calm Mind aumenta o especial defesa. Hora de enfrentar o Archerout. Derroto o Mightyena no Thunderbolt. O Crobat no Thunderbolt. E o Sharpeedle no Thunderbolt. E hora de enfrentar o Juan Suárez. O Love Disk cai no Thunderbolt. O East Cash em dois Shadow Ball. O Cilio no Thunderbolt. E o Crodant eu dou o Shadow Ball. Depois Thunderbolt. O Kingdra perde especial defesa. Eu dou o Swift. Ele se cura. E leva um Psíquico na cabeça. E hora de enfrentar o Wally. Eu derroto a Altaria e a Delcati no Psychic. O Magneto eu tenho que dar dois Psychic. A Rosilia um Psychic. E a Gardevoir, Psychic, com Shadow Ball. E talvez você esteja pensando. Ué, ele não está se esquecendo de algo? E sim, eu estou. Estou me esquecendo do melhor golpe de todos. Splash! Não, eu estou zoando. Return! Claro! E aí eu ensino no lugar de Taylor Swift. Deixa um like se você está com falta do Return. Hora de enfrentar o Sidney. O Mightyena cai no Thunderbolt. O Shifter em dois Returns. O Cacturne cai em dois Returns. O Cronus no Returns. E o Absol no Thunderbolt e Returns. E eu com algumas Veracanes e parto para a próxima. Não preciso nem dizer muito, né? Shadow Ball nos Pokémon Ghost. E no Pokémon que é Ghost dá aqui o Sableye. A gente dá o famigerado Thunderbolt. E no próximo a gente dá Shadow Ball também. Hora de enfrentar a Glacea. E o Cilio cai no Thunderbolt. O Warring cai no Thunderbolt. O Glalie em Returns. E o outro Gaeli em Thunderbolt e Psychic. O Cilio no Shadow Ball e Thunderbolt. Eu acho que eu nunca enfrentei o Warring tão cedo. E hora de enfrentar o Warring tão cedo. E a hora de enfrentar o Rapper Drake. O Shilgo cai no Psychic. O Flygon cai em Psychic. O Salamis em 2 Psychic. O Kingdra em 2 Psychic. E o Altaria em 2 Thunderbolt. Hora de enfrentar o Wallace. O Warring cai no Thunderbolt. O Ishkash no Psychic. Shadow Ball. O Gaird Sky no Thunderbolt. E o Hentacrow resiste aos Thunderbolts. Seria muito mais fácil dar só Psychic. E o Luricolo cai no Psychic. E a Mylotic eu vou dando Psychic. E não me pergunta por que eu não dei Thunderbolt. Não sei, cara. Mas sim, é possível zerar com o Jirashi. E se você quiser ver eu zerando com outro lendário. Clica aí no card, cara. Eu já fiz desafio com o Mew, com o Mewtwo e com o Raikwaza. Beleza? Deus te abençoe. E cara, comenta aqui embaixo o desafio que você quer ver. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho